Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança Olá, eu sou a Fabiana Silva e eu sou Renata Burjato e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Entre as belezas que há de ser mãe, temos a maternidade por adoção, que são aquelas mulheres que se tornaram mães recebendo por adoção um filho ou uma filha. Que lindo que é isso, esse amor em movimento, a pessoa querer ter para si alguém para cuidar, para chamar de seu, para zelar por toda a vida. Verdade, Rei. Segundo pesquisas, no Brasil há mais de 5 mil crianças na fila de adoção para mais de 35 mil pessoas como adotantes, né? Esperando conseguirem então se tornarem pais. Se você tem curiosidade sobre esse tema, quer compreender mais, então venha com a gente para o programa de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a maternidade por adoção, a beleza que há nessa maternidade nesse mês das mães, né? No Brasil nós temos em média aí o tempo de espera para a adoção de mais ou menos um ano, né? Podendo ser maior dependendo do perfil apresentado pelo adotante e também a disponibilidade, né? Da criança, do adolescente. E para esse episódio a gente convidou a querida Kezia Hashimoto, que é formada em publicidade e propaganda. Ela é teóloga, especialista também em neuropsicopedagogia e TCC. E é casada em mãe de três lindos meninos através da Adorção Tardia. E criadora também do perfil Mãe.SemNeura, você vai conhecer. Onde ela traz aí os princípios cristãos para fortalecer o relacionamento familiar e maternal. Então, Kezia, seja bem-vinda ao Mulheres de Esperança. Muito obrigada. Obrigada pela recepção. Já amei tudo que você falou sobre mim, já dá uma bio perfeita. Obrigada mesmo e é uma honra poder falar sobre adoção. Que bom, Kezia. A gente imagina que na questão da adoção há muita espera, né? Deve ser um período prolongado aí para os corações. Tanto de quem espera ser adotado, como quem está nesse período da adoção. Há muito sentimento, histórias, expectativas. Como é que foi para você e seu esposo, né? A história de vocês, esse processo e a decisão, então, de se tornarem pais por adoção. Bom, você disse aí, né? Vocês disseram que em média um ano as famílias ficam aí na fila esperando por seus filhos. Nós conhecemos famílias que estão há oito anos na fila e ainda não receberam seus filhos. E isso tem uma questão bem específica que é a escolha do perfil. Mas nós ficamos apenas doze dias na fila. Então, o nosso processo, ele foi bem rápido. Os meninos chegaram de uma hora para a outra. E o que a gente imaginou que seria durante anos, levou apenas alguns dias. E no início do nosso casamento, eu me casei em 2014. E a gente imaginava como tudo na vida, né? Como todo ser humano, uma vida normal. A gente é criança, cresce, conhece alguém, se apaixona, casa, engravida e tem os seus filhos. E então, viveram felizes para sempre. Mas a gente sabe que na realidade não é isso. A gente sabe que Deus criou cada um de nós para um propósito, né? Com algum chamado específico. E nas nossas vidas, no início do casamento, nós com apenas dez meses decidimos. Vamos ter filhos, a casa está muito vazia. Precisamos de cor, de correria, de bagunça. Eu sou filha única. O meu marido, ele é de uma família de três filhos. E por ser filha única, eu tive muito contato com os primos. Então, eu tinha aquele costume de, aos finais de semana, pelo menos a casa era cheia. E eu senti falta no início do casamento. Então, nós começamos as tentativas por filhos de modo natural. E aí, eu pensei assim, no mês seguinte, eu já preciso comprar bebê conforto, pintar o quarto, comprar roupinha, comprar uma madeira. Eu já estava me preparando financeiramente para isso. E no mês seguinte, então, fiz o teste ali. E antes mesmo de um possível atraso, eu já fiz o teste e eu tive o meu primeiro negativo. No mês seguinte, outro negativo, outro, outro, outro. Eu sei que eu fiz ao longo da minha vida mais de 50 testes. E em todos eles eu chorava, eu me culpava, eu perguntava a Deus por que o Senhor me esqueceu. Eu vi as minhas amigas que se casaram ao mesmo tempo que eu. Elas estavam tendo seus filhos, algumas já estavam indo para a segunda gestação. E na nossa vida nada acontecia. E então, nós fomos em busca de um auxílio médico. E o meu marido teve um diagnóstico de esterilidade. Que ainda é um pouco confuso aí pela sociedade, as pessoas confundem com infertilidade. A infertilidade você tem algo que dificulta gerar. Já a esterilidade é uma impossibilidade diante da medicina. E nós tivemos esse diagnóstico sem nenhuma causa aparente. E aí nós iniciamos um processo de luto por não poder gerar. Então, por mais de quatro anos, a gente não tocava no assunto filhos. As pessoas vinham até nós, algumas oravam, colocavam a mão sobre a minha barriga. E aquilo era muito difícil para mim. Porque em nenhum momento eu entendi que era falta de fé. Mas eu entendia que era um processo que Deus estava nos fazendo passar. E por esses quatro anos de silêncio, o meu marido um dia, ele disse Acho que está na hora da gente ter filhos. Nós estávamos passeando com amigos e a bebezinha deles. E ali eu fiquei toda empolgada, animada. E eu falei, como assim? Ele falou, acho que está na hora da gente partir para a adoção. E eu já tinha pesquisado tudo. Já tinha visto o documentário, já sabia o passo a passo. Então, na semana seguinte, nós fomos ao fórum. E ali nós demos entrada no nosso processo de adoção. E em menos de um ano, desde o dia em que nós entregamos a documentação, nós recebemos os nossos filhos. Estou emocionada aqui. A gente acabou tocando em vários assuntos de maternidade. Que também é a questão de quando o filho não vem. Mas que coisa mais linda é saber que você e o seu marido tiveram estrutura emocional, maturidade com Deus, de lidarem isso e de continuarem juntos e de tomarem uma decisão tão linda juntos. Quantos casais acabam cada um indo para um lado ou então culpando o outro, né? Então, isso gerou, na verdade, mais vida em vocês, mais compaixão, mais parceria, mais amor. Então, lindo demais. E aí, né, ela falou assim, em 12 dias, eu pensei, mas com essa carinha. Ela casou ontem em 12 dias, então, me diz uma coisa, né? Você comentou que se casou em 2014. Quantos anos você tinha quando vieram os filhos e quantos anos os três tinham? Quando os meninos chegaram, eu ia completar 30 anos. Então, só faz 4 anos que eu sou mãe, né? Sou uma mãe de primeira viagem ainda, estou aprendendo. Os nossos meninos tinham 4, 6 e 8 anos. Nosso mais velho já ia completar 9. E eu queria que você contasse um pouquinho, né, também a história deles, né? Isso é muito importante. Você falou que pela questão do perfil não demorou muito. Muitas famílias esperam, né? É um bebezinho, um bebezinho só. Como é que foi para vocês e qual era a condição também deles? Inicialmente, a gente, como a maioria das pessoas, pensou, vamos colocar um filho apenas, né? Uma criança, porque é mais fácil da gente dar conta. A gente não tem experiência nenhuma. E aí, nós resolvemos assistir aquele filme, de repente, Uma Família. E aquele filme mudou completamente a nossa vida. E depois do filme, o meu marido falou, olha, você vai achar loucura, mas se é para a gente aumentar a família, vamos aumentar de vez. Vamos adotar 3, igual ao filme. E eu falei assim, gente, ficou louco, como assim? E aí, ele falou assim, vamos adotar um adolescente também. Eu falei, não, para tudo. Eu falei, calma, eu não sei nem ser mãe, vou ser mãe de um adolescente de cara. Eu falei, não é assim. Mas aí, a gente foi conversando e definimos que nós tínhamos condições emocionais, tínhamos uma estrutura para, naquele momento, ter três filhos de uma vez. E aí, nós optamos pela adoção tardia, exatamente porque são esses os filhos que precisam de pais, né? Quando chega um bebezinho ali no abrigo, em menos de uma hora ele já tem uma família que o queira. Ele já tem pais. Agora, os meus filhos, não. O meu mais velho, ele fala, eu pensei que a gente ia ficar lá para sempre. Porque eu via todo mundo saindo e a gente ficando. E as tias falavam, olha, vocês três são irmãos e vai ser mais difícil, vai demorar mais. Então, nós escolhemos esse perfil um pouquinho mais amplo exatamente por isso. Pensando, nós queremos ser pais, ok. Mas tem crianças que precisam ser filhos. Então, nós vamos atender esse chamado delas. E, gente, nas entrelinhas, a gente já percebe Deus, né? No caso, ela falando, né? Há quatro anos e o Senhor não me ouve. E o filho pensando, né? E eu pensei que eu ia ficar para sempre. E Deus, né? Calma. Deus como um grande tecelão aí, né? Tecendo as histórias. Eu estou fazendo algo tão lindo, né? E ele vai inclinando o nosso coração nesse sentido. Mas você tocou algo muito importante que você disse. Nós percebemos que tínhamos estrutura para adotar três. Então, quais são as perguntas sinceras que uma mulher deve fazer, que um homem deve fazer e que o casal deve fazer para saber se, de fato, tem estrutura para adotar? No caso de uma família que já tenha filhos, sendo biológicos ou já filhos por adoção, eu entendo que eles já estão mais preparados, né? Já entendem melhor o que é a paternidade e a maternidade. Mas para aqueles que não podem gerar por algum motivo, primeiro a gente precisa vivenciar o luto. Quando essa dor ainda é latente, a gente quer colocar algo no lugar. Então, a gente quer adotar porque vai ser rápido. Vamos adotar de qualquer idade porque eles vão chegar logo e aí eu vou ter um filho. Então, isso precisa ser visto com muita clareza no nosso coração. É essa a motivação? Então, é melhor esperar um pouquinho. É melhor que não esteja mais doendo o fato de não poder gerar na minha barriga, de não ter o meu sangue, de não ter o meu rostinho. Então, isso precisa ser visto. E a questão do homem para o pai, pelo menos aqui em casa, foi um pouco mais complicado para o meu marido porque ele tinha esse medo de ser rejeitado como pai. O homem, ele é aquele que provê financeiramente, né? Que cuida da família, tem esse chamado de Deus aí de autoridade, de cuidado com a casa. E ele tinha muito medo de não ser amado, de não ser respeitado. Então, nós precisamos primeiro olhar para o nosso coração, ver as feridas que ainda existem em nós. A gente precisa deixar que elas sejam curadas para então a gente estar aberto para curar outros, né? E quando a gente fala sobre filhos por adoção, principalmente na adoção tardia, o maior medo das pessoas é exatamente esse. Eles já vão vir com vícios, com vivências, com lembranças. E como é que eles vão me amar? Como é que eles vão mudar? Como eles vão aceitar os costumes da nossa família? E eu falo, eu me casei com 24 anos. Já fazem 10 anos e eu continuo mudando até hoje. Porque os meus filhos que estão em plena fase de desenvolvimento, eles não vão mudar. Quando Deus me aceitou, quando ele me adotou como filha, eu era uma pessoa perdida, medrosa, eu era uma pessoa negligente e ele cuidou de mim. Eu era uma pessoa violenta e ele cuidou de mim, ele me transformou. Então, da mesma forma, é isso que nós fazemos com os nossos filhos quando eles são adotados. Através da graça de Deus, nós também estamos ajudando a transformá-los, ajudando a aproximá-los de Deus. Eu falo que a gente está criando eles para a eternidade. Esse é o nosso principal propósito. Então, a nossa vida, ela mudou completamente, nossa rotina, nosso estilo de trabalho, pensando em aproximar os nossos filhos do amor de Deus. Então, como pais, como homem ou como mulher, nós precisamos ter a certeza disso. Por que eu quero adotar? Eu quero adotar para mostrar para os meus amigos que agora eu tenho um filho? Eu quero adotar para ninguém mais me perguntar? Eu quero adotar porque eu estou sentindo falta de uma criança? Que no começo, né? Quando eu queria ter filhos era por isso? Nós decidimos ter filhos porque a casa estava vazia? É simplesmente isso? Nós precisamos entender que a adoção é muito mais sobre eles e não sobre nós. Nós precisamos ser o grito, né? deles, porque eles não podem gritar por socorro, eles não podem pedir ajuda. Então, nós precisamos ouvir a voz do Senhor e atender, ter a resposta para essas crianças. Olha, queridos ouvintes, eu não sei você, mas algumas palavras saltaram o meu coração na fala da Kézia. Kézia, esperança, transformação, oportunidade, vida, né? Alegria, quantas coisas lindas. A gente já está emocionada com esse primeiro bloco. Então, a gente quer convidar você para vir para o segundo bloco com a gente, que vai ter muito mais. Fica aí. Voltamos, então, com Mulheres de Esperança, falando sobre a maternidade por adoção com a Kézia Hashimoto. E, Kézia, a gente já te ouviu bastante nesse primeiro bloco aí, né? Compartilhando a alegria que vocês têm de ter aí os três meninos por adoção tardia. Agora, assim, antes da adoção, você não tinha convívio diário com criança. Do nada, você foi mãe de três, de uma vez só, de idades, né? Diferentes, ok. Eram próximos, mas eram três pessoas diferentes. Como que ficou o seu coração diante desse desafio? Gente, foi uma loucura. Eu vivi o porpério, que é uma coisa que as pessoas não imaginam que a adoção tenha, né? Mas a maternidade por adoção, cientificamente, é comprovado que a mulher tem uma grande oscilação de hormônios e tudo. Então, tinha dias que eu não tinha força para levantar da cama. E nesse período, meu marido foi essencial, porque era ele quem cozinhava, era ele quem cuidava dos meninos. Os meninos chegaram um mês depois que começou a pandemia. Então, a nossa adaptação, os nossos dois primeiros anos, foram de confinamento total, de medo, né? E quando nós pegamos Covid também, era muito medo. E nós cinco aqui, o tempo todo. E para os meninos, esse tempo de pandemia soou como se eles estivessem voltando para o abrigo. Porque agora eles não podiam sair de casa, eles não podiam ter contato com outras crianças. Então, a sensação para eles era a mesma. Foi bem complicado. Então, no começo, era desgastante para mim. Algumas vezes eu me pegava pensando assim... Eu estou cansada. Quando será que essas pessoas vão embora? Tipo, tratando os meus filhos como se fossem visita. Porque até então eu tinha que servir, levar a toalha, o que você quer comer, e faz isso, faz aquilo. Porque eu não estava preparada. Eu não estava com... Criar vínculo também, né? Com eles que vão... Que isso também não desgasta. É uma coisa importante de ser falado. Porque muitas mães falam que... Sobre o amor à primeira vista. E ele não existe. Ele não acontece da mesma maneira para todas. Eu me apaixonei pelos meus filhos no momento em que eu vi a foto deles. Mas eu não os amei. O amor, ele aconteceu bem aos poucos. Ele foi uma construção. Então, muitas vezes, eu ficava irritada com o fato deles estarem conversando, e gritando, e correndo. E aí eu tinha que parar e pensar... Pera, eu escolhi ser mãe. Eles são só crianças. Eles estão aprendendo. Eu preciso me manter firme. Não é algo que eles devam fazer e eu vou corresponder. Não é bilateral. É unilateral. A decisão foi minha de ser mãe. Então, agora eu tenho que ser responsável por isso. Eu tenho que continuar. Eu tenho que cozinhar. Eu tenho que auxiliar nos estudos. Então, o amor, ele foi sendo construído. De forma alguma, os sininhos tocaram para mim, né? Então, todos os dias, até hoje, eu preciso, naqueles momentos de irritação, de criança cansada, criança chorando, eu preciso falar. Pera, eu decidi ser mãe. Da mesma maneira como Deus decidiu ser o meu pai. E a Bíblia diz que ele é misericórdia, ele é tardio em cirar, ele não nos castiga como nós devemos. Então, da mesma maneira, eu falo, Deus, coloque esse amor sobre mim para que eu possa derramar sobre os meus filhos. Bom, isso que você falou vai ter tudo a ver aqui com a nossa última pergunta. Mas, antes disso, eu quero comentar que essas pontuações que você fez são essenciais para tudo na vida, né? Para qualquer tipo de relacionamento. Esse amor que é, na verdade, uma atitude. Porque a gente está falando aqui sobre a questão de adotar que talvez você precisa exercitar ainda mais, né? Essa questão de separar o cansaço, a irritabilidade para lembrar. Pera, eu decidi trazer isso para a consciência, né? Porque, muitas vezes, a gente não aborda que quando se tem um filho, todo mundo diz que é a fase mais linda da vida, é maravilhoso. Tá, mas, de repente, você perdeu toda a sua liberdade. Você que antes podia ir até a padaria, agora você não faz mais nada sem pensar nos outros. E, de repente, você se vê como quem leva mesmo a toalha, quem faz para os outros. Calma! E aí, trazer isso para a consciência, eu quis isso. Isso foi minha decisão. E todos os dias, reafirmar esse amor também tem tanto a ver com relacionamento de homem e mulher dentro de casa, né? Então, foi muito legal você ter pontuado que, não, gente, não sempre toca o sininho. Nem sempre é tudo lindo. Lembrar, né? Por que vivemos, para onde estamos indo. E deixar isso muito claro. E decidir ali repetidamente pelo que a gente sabe que é bom, que é justo, que é agradável. E que vai ter um impacto a longo prazo. Eu lembro, tem até um pastor que ele também adotou, né? Ele é loiro dos olhos azuis e ele tem duas crianças lindas, negras. Ele adotou os dois porque são irmãos. E ele falava assim, muitas vezes eu ia correr porque eu estava cansado de tudo, esgotado. Aí eu corria, 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 corria. Ele é maratonista, né? Eu voltava e pensava, eu não quero outra vida. É essa vida que eu quero, é essa vida que eu escolhi. E eu achava isso tão lindo. É verdade. Às vezes a gente só precisa respirar. A gente é humano. O que é fácil para Deus, porque Ele é amor. É difícil para a gente. É muita dependência dEle, né? E aí no final eu quero que você pontue isso. Essa relação com os teus filhos, como te fala da relação de Deus conosco? Fala exatamente sobre aceitação, né? Deus me aceitou com o meu passado, com todas as minhas dores, as minhas vivências. E eu preciso aceitar os meus filhos. Não é decidir mudar o passado deles, apagar aquilo que eles viveram. Apagar a história da família biológica. Não, tudo existiu. Tudo que fez parte da vida deles, hoje faz parte da minha vida. Hoje faz parte da vida da nossa família. Então, quando Deus nos aceita, Ele fala, venha como você está. Os meus filhos não precisam mudar, se transformarem para que eu possa amá-los. Não, venham como vocês estão. Agora vocês estão aqui, estão seguros. Vocês fazem parte, vocês são a nossa família. E juntos nós vamos ressignificar daqui para frente. Vamos construir daqui para frente. Ah, Fabi, vamos para o nosso último bloco com a nossa reflexão. Adoção, que palavra linda. Dias atrás eu ouvi uma pessoa dizendo que quando há uma adoção, há também uma escolha. A escolha de amar e de cuidar de alguém. Quando a gente gera um filho, nós não o conhecemos. Nós não sabemos como ele é, as suas experiências, a sua beleza. Mas a mãe adotiva vivencia tudo. Ela escolhe. Primeiramente, em seu coração, um filho ou uma filha com as suas particularidades, seu histórico de saúde, familiar, a sua história. E abraça tudo isso como se fosse a sua vida também. Especial pensar que assim é como o Senhor faz conosco. Nós também fomos adotados por Deus através de Jesus. Ele nos encontra durante a nossa jornada, onde muitas vezes estamos perdidos, com medo, solitários, sem perspectiva. E nos escolhe como estamos para nos amar, proteger, prover, nos ensinar e nos dar um futuro novo. Cheio de esperança e muita novidade. Lá em Romanos, no capítulo 8, do versículo 14 ao 15, a gente lê. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. Queremos nos lembrar hoje que também um dia fomos vistos e alguém nos amou tanto que nos recebeu e nos colocou como herdeiros, nos dando um lugar muito especial. Como você se sente com isso? Que hoje você também possa ser incentivado a ser instrumento de Deus na vida de pessoas que estão à espera de encontrarem uma família e serem acolhidos, sabendo então que o Senhor nos incentiva a praticar a adoção através do seu exemplo de Pai amoroso que Ele é. Que Deus te abençoe. E chegamos ao final desse episódio com o nariz vermelho, com o olho encharcado, já paramos inúmeras vezes, já choramos. Se você chorou também, se você sentiu no teu coração uma inclinação para seguir nesse caminho, se Deus já vinha falando contigo, vá em frente, pesquise, tenha orientações, saiba, esmiúce o tema, mas não deixe para depois uma oportunidade como essa de entender na pele o que é o amor de Deus por nós. E participe através do nosso WhatsApp 11 974-181-456. Verdade, obrigado a todos os queridos ouvintes que estão aí com a gente em cada episódio, no YouTube e aqui na rádio também, mandando suas mensagens. A gente tem recebido todas elas com muito carinho e gratidão. E aproveito para agradecer a Kézia por participar com a gente desse episódio. Muito obrigada, a sua história nos alegra, nos incentiva. A história da sua família, que Deus abençoe você. Você quer compartilhar algum perfil, algo que você queira deixar para os nossos ouvintes? Muito obrigada pela oportunidade. Minha família agradece. Os órfãos agradecem. Quanto mais a gente falar sobre adoção, melhor. E eu deixo aqui e indico o meu perfil para quem quiser conhecer um pouco mais, conversar sobre adoção, que é o mãe.sem.neura no Instagram e também tem o canal do YouTube. Muito legal. Então, Kézia, obrigada. Deus te abençoe. Obrigada, querido ouvinte, Renata, Luiz. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Até lá. Escreva para nós Mulheres de Esperança Arroba rtmbrasil.org.br Produção Fabiana Silva Mulheres de Esperança Realização RTM Brasil